Muito bom, tá? Que alegria, pô. Muito obrigado por terem vindo do caralho. Sou muito bem recebido aqui sempre, muito legal. Tem um quadro novo que estou estreando no YouTube chamado O que a gente não gosta. Então é a hora de vocês, assim, que sentirem o coração e quiserem levantar a mão antes da gente começar a fazer o show. Um esquenta de falar coisas que não gostam. Esse é o momento. Por exemplo, eu comecei, eu não gosto de vegano. Tem algum vegano na plateia? Tem algum vegano? Porra, vegano pra mim é burguês safado, vegano. Nunca passou fome na vida, porra do vegano, viu? Não é, ai, eu não como carne de boi, não. Por que não? O boi tem que morrer de velho. Você já viu asilo pra boi? Come galinha? Não, eu não como galinha. Por que não? O ovo, come o ovo? Não. O ovo sai do cu da galinha. E eles tem dó. Ai, o ovo sai, eles ficam no cu da galinha. Tenho dó de comer galinha. Eu era pequeno lá no Ceará, nós só tínhamos uma galinha, uma. Eu me lembro disso. Nós tínhamos uma galinha. E ai, meu pai, meus primos, meus tios, eu, todo mundo comia a mesma galinha. A galinha foi-se embora, a galinha foi-se embora, mamãe. Porque ela falou, que se foda, eu não aguento isso aqui mais não. E saiu a galinha voando, a bichinha. Triste, coisa triste. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Alguém que não gosta de alguma coisa, se lembra de se festar, que queira essa hora. Toma a bocheca com gosto de coco. Se acalte. Deixa eu ver se eu entendi. Você não gosta de que? Se for chupar a buceca com uma raparigã. Se for chupar a buceca com uma raparigã. A buceca tem gosto de coco? Chega pra onde é que tu foi, caralho? Que isso? Tinha um pedaço de jornal na buceta? Tinha? Um pedaço de jornal? Mas eram os classificados, não? Caramão, onde é que tu tava, velho? Não, povo sem higiene. Não. Porra, só um pouquinho. O mesmo cara tirando o jornal? Mas a pergunta é, tu chupou ou não? Já tava chupando. Imagina o cara em gás. Ai! Ele tá revoltado. Ele tá revolto. Ele veio com isso no coração de casa. Deus abençoe. Mais alguém não gosta de alguma coisa? Mais alguém não gosta de alguma coisa? Você gosta de que, moço? Você não gosta de fazer o reverso. O que que é o reverso? Não entendi. Você não gosta? No lugar dele te pegar, você pega ele? Como é que é isso? Você não gosta disso? A mulher fica no lugar do homem. E, ô ele, deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela... Ela tá entregando. Eu quero é mais. A plateia baixa o calão do caralho, né, mano? Não senta com o jornal. Agora nós estamos aqui. É família. Isso aqui é família. Show família. Depois o YouTube me bloqueia. Não aparece meu vídeo pra mais ninguém. A senhora não gosta de fazer o papel do homem na relação. Não. Ah, agora entendi. Não se meta. É o desabafo da moça. Você tá entendendo? Mas você já saiu com alguém que queria que você fizesse a própria do homem? Já saiu? E você fez? Você fez. Deixa eu ver o tamanho da sua unha. E é pequenininha. A unha dela é pequenininha. Porque tem umas com as unhas que parece... Pô, parece o Fred Kugler, aquelas unhas, mano. A mulher vem e fala... Posso botar o dedo? Tu vai rasgar, mano. Pra entrar. Imagina sair naquela unha. Mas ele não gosta disso, não. Ele é cearense. Não gosta, não. Ele gosta. Não queime o rapaz, não. Pela raridade. Mas isso é tática dele. Você que não entendeu. É tática, entendeu? Isso é tática. A senhora que não entendeu. Fala assim, ó... Eu vou te dar o cu... Depois é minha vez. É que no Ceará vai fazer muito troca-troca. Você entendeu o negócio aqui, ó? É uma... É uma troca, né? Ó as velhas. É, a velha. Que plateia imoral. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Lá, não gosta de quê, nego? Ele demorou uma hora. Não foi esse. Ele demorou uma hora. Ele tá fazendo isso em higiene. É só higiene isso aí, tá? Que depois nós... Se não lava o pau direito, reclama. Não é? Se não lava o pau direito, ela reclama. Ela demorou uma hora lavando o pau. Aí quando ele chega, que ele mostra o pau pra senhora, a senhora ainda tem a cara de pau de fazer... Você lavou direito? Lavou a voltinha aqui, ó. Tá cheia de sebo aqui atrás. Por isso que ele demora. Mais alguém não gosta de alguma coisa? Mais alguém não gosta de alguma coisa? Aqui não gosta de quê? Essa noite? Fica da hora? Ela dorme? Você fica... É? É sua mulher? São casados, né? Eu sei como é que é isso. É a foda agendada. É a foda agendada. Os casados têm a foda agendada, né? Por exemplo, eu chego em casa, pô, minha mulher tem... O pessoal pergunta, será a tua mulher trabalho? Não, eu já dou muito trabalho pra minha mulher. Aí eu consegui trabalhar e cuidar de mim, não tem condição. Então eu fico uma semana viajando. Aí eu cheguei em casa, falei, vai me dar esse bucetão hoje? Vai me dar... A mulher tá lavando roupa, coitada, arruma na casa e fala, pois, qual é o recurso? Eu falo, que hora? Quando eu jantar, quando eu tomar banho, não sei o quê, parará, daí ela vai jantando, tomando banho, volta, arruma o zóio, não sei o quê, minha mulher tem aquele zóio assim. Ela também tem, né? É igual, é o mesmo padrão de qualidade. Aí arruma o zóio, não sei o quê, parará, aí deita e fala, calma, vai, você fala, vamos! Eu tô com o bucho cheio. Eu falo, o que é que tem? Não, espera o bucho baixar. Aí o bucho baixa, ela dorme. Aí no outro dia, você acorda de pau dura ainda, né? Isso. Aí, eu tô entendendo, eu sei, sim. Isso, eu tô ligado. Aí eu colo, aí você, ela tá do ladinho, aí você pega aqui, arrosta no outro dia cedo, você fala, bora, eu tô com a bexiga cheia. Tá bom, mija em mim. Eu tô ligado, mas assim, é isso aí, minha senhora, dê pro rapaz. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Que não gosta. Sala aí, não gosta de quê? Na meia hora da festa, vai falar, vambora. Tá na festa? Sim. Vambora. Não é possível. E qual que é a meia hora da festa pra você? O final? É que você deve tá chato pra caralho já no final, né? Por isso que a mulher fala, vambora, antes que você cague na calça aqui. Tem que ir pra casa, antes que passe vergonheira. Minha mulher também fala, vamo pra casa, enquanto nós estamos ganhando, você não xingou ninguém ainda. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Eu acabo por aqui. Mas alguém não gosta? É isso aí? Você não gosta de quê? Quando eles ficam no pitaco, eu tô dirigindo. A mulherzada tá dominator hoje, hein? Só mulher... É, entendi, entendi. Mas não pode dar pitaco mesmo, não. É que lá em casa é diferente. Minha mulher, ela anda do lado do caminhão. Ela não passa o caminhão. Ela empareia com o caminhão e vai conversando aqui. O caminhão jogando lama, caindo soja. Pra... Pra... Do meu lado. Do meu lado. Porque eu não dirijo. Eu não sei dirigir. Quem dirige é ela. E o caminhão... Eu faz... E ela... O caminhão, assim, fala... E ela tá conversando. Pra ela conversar. Você viu que absurdo? O que tá acontecendo? Você viu? E o caminhão aqui, ó... Soja na minha cara. Eu vou chegar assim... Tec, 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 tec... E eu, vamo, minha senhora, acelerando. O quê? Eu falo, vamo, passa o caminhão. E ela, não tá achando bom? Quer dirigir? E eu falo o quê? Eu não sei dirigir. E é só do meu lado. É só do meu lado. Achou ruim? Abra a porta e desça. Como é que eu vou dizer, caralho? O cara é que levanta a mão. Você não gosta de quê? Você não gosta de ex-mulher? Quantas vezes você tem? Duas. Levaram o que você tinha, às vezes? Levaram o que você tinha? Tudo? Puta que pariu. Que merda, filho doido. Ainda quer que você pague a festa do filho? E não para o filho da festa? Cadê do filho? Tá com ela. Levou até o filho. Quer que você pague a festa. Que filha da puta. Puta que pariu. E o que é que tu fez para ela terminar contigo? Nada. Cara, nunca faz nada, né mano? A mulher tem tanto olho que fala paga a festa, mas eu não quero você aqui. Carai, que merda, cara. Se eu fosse você, eu não pagava a festa e mesmo assim eu ia. Mas alguém não gosta de alguma coisa? O que? A cora feia que a mãe faz o que é que tu me... Ele tá falando da senhora, a senhora não tá vendo, né? A senhora tá vendo, né? Aí depois a mãe não quer lhe dar mastada, aí você fica, o que que aconteceu? Aí ela tava com a cara feia. A cara feia pra mim é fome. É isso aí. Mas alguém não gosta de alguma coisa? Mais alguém não gosta? Peio de uma hora. Oi? Peio de uma hora. Você já conhece o cheiro dele? Conhece o cheiro, né? Minha mulher conhece o meu cheiro. Não adianta eu mentir. Não adianta mentir. Às vezes nós estamos num grupo, sei lá, você tá num treino. Você tá no aeroporto, em algum lugar. Aí eu falo, porra, não vai saber que sou eu. Não. Sabe, eu vou caminhando e... Aí a mãe chega pra mim no meu canto e fala, você peidou, né? E eu falo, eu não. Ela fala, esse cheiro é teu. Minha mulher me conhece pelo cu, você sabe. Você conhece o cheiro dele também, né? Mais alguém não gosta de alguma coisa? A gente não gosta de quê? Não, a mulherzada hoje tá péssima, hein? Quando vai tomar banho junto, ele mija no seu pé. Puta que pariu, cara! O cara é magento, né, não? Não, mas uma galera... Isso acontece com todo mundo aqui, os casados. O chuveiro tá aqui em cima quente, né? Aí você sentou a quitura no pé, você fala, caralho! Tá um viado ali, né? E ele acha que a temperatura é a mesma. E ele fala o quê? Não vai nem perceber. Mas sabe por que ele faz isso? É pra matar frieira. Sabia que o mijo mata frieira, né? Exatamente. É, que às vezes tem frieira, mostra o pé. E aí E aí Pai E aí E aí E aí